E aí galera, beleza? Eu sou o SouFake e bom, hoje eu tô aqui pra trazer Skywars num servidor totalmente diferente que é o Mineplex. Velho, eu jogava muito no Mineplex, mas eu nunca cheguei a jogar o Skywars deles, eu acabei de perceber isso. E vamos ver aí o que vai acontecer, eu tô com um kit aqui padrão, que é o ponte de gelo. Eu posso conseguir uma ponte de gelo, beleza. E beleza, vamos começar aqui. Caraca, já vi que vem item totalmente aleatório, igual no MC Central, beleza. Eu jogava outros minigames aqui, mas o Skywars em si eu não cheguei a jogar, tá ligado? Então vamos ver aí o que eu consigo fazer. Pera, tô. Nossa, meu kit faz uma pontizeira. Caraca, opa, já peguei diamante aqui, beleza. Eu não sei se tem como quebrar bloco pra eu poder fazer a ponte, é, a ponte não, pra eu poder fazer os itens. Mas eu já consegui madeira também, então nada vai me derrotar. GG. Ah, a ponte some, velho. Que doideira, mano. A ponte sumiu. Pera, vou fazer uma espada de diamante. Boa. Ai, o que foi isso? O que foi isso? Ai, o cara me tacou alguma coisa. Que susto, mano. Que louco. Pera aí. Vou fazer uma bota de iron. Pera, faz bota. Isso, boa. Aí, agora eu tô um pouco mais protegido. GG, moleque. Eu tenho flecha. Eu tenho flecha, beleza. É isso que eu preciso, flecha. Tá, eu preciso disso daqui também. Isso daqui também. E GG. Agora eu já tô meio bem equipado. Ó, tome. Já foi. Valeu, amigo. Um grande abraço. E até a próxima. Tá, agora eu vou pro meio. Ah, velho. Já tinha ponte aqui, por que eu não fui pro meio desde o início? Sou meio burro. Beleza, peguei uma... Nossa, papai. Peguei uma calça de P1 aqui. Caraca, tem muito baú aqui. Cê tá besta, rapaz. Cê tá besta. Pera, deixa eu pegar mais baú. Nossa senhora. Ô, só tem baú e é tudo baú bom, velho. O que tá acontecendo? Pera, será que ele também tem um baú ali escondido? Pera, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero me equipar ao máximo porque eu não quero perder, tá ligado? Vou ganhar já a primeira. A primeira das primeiras. Tá. O meu kit sumiu. Ok. O quê? Os caras aqui têm umas habilidades muito loucas. Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, rapaz. Aqui você tem que olhar tudo. Já tô entendendo aqui o esquema. Já tô entendendo que aqui tem que olhar tudo. Tá. Capacete, acho que o meu é melhor. Não. É protection 1, então beleza. Eu vou manter assim. Tô estudando alguém. E aí, seu bosta? O que o cara tá atacando cookie? Matei. O que que aquele cookie ele faz, véi? Eles explodem? Pera. Isso aqui explode. O que que faz? Halloween Candy. Por que que ele tava me dropando? Tadinho. O que tadinho? Ele era inscrito, será? Não. Tadinho. O cara... O cara... O cara saiu me dropando um monte de coisa, véi. Tá, tem um maluco ali no meio, mas ele tá muito OP, véi. Eu não tô entendendo. Ele tá meio mágico ali no meio, ó. Opa. Calma, time. Time, meu senhor. Calma, senhor. Ai, caraca. Tem gente em tudo que é canto. Tem gente em tudo que é canto daqui. Ai, ferrou. Pera. Eu vou... Eu vou... Eu vou na loucura, vai. Eu vou na loucura. Nossa. Tem pouca coisa. Relaxa. Deixa eu pegar mais flecha. Não posso entrar ali no meio, será? Não posso. Caraca, que bagulho louco ali dentro, véi. Tem uma TNT ali, rei. E a TNT lendária. Meu Deus, esse cara tá muito forte. Meu Deus, esse cara tá muito forte. Não, 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 não. Que que aconteceu? O cara ganhou. Eu não tô entendendo. Mano, eu não entendi. Nada. Esse cara aqui, ele morreu pro meu fogo. Isso eu entendi. Mas, tipo assim, o que aconteceu, velho? Tá, calma. Eu posso pegar outro kit? Eu preciso de gemas, é isso? É quatro mil gemas. Eu tenho quantos? Eu tenho 147. Esse aqui eu preciso fazer um achievement. Beleza, galera. Então vamos aqui pra próxima. Vamos ver se a gente consegue ganhar agora. Vai eu morrer? Eu fiquei em segundo. Tipo assim, pelo que eu entendi, eu matei o cara com minha espada de fogo. Só que daí o último cara, que não tinha nada a ver, ganhou. Tá ligado? E foi isso, simplesmente. Aí acabou a partida e o cara ganhou. E é o seguinte. Eu tava vendo ali os kits e eu não consigo comprar, eu preciso de gemas. Eu tô com 1479 gemas. E tem um cara aqui. Que que é aquilo ali, Jesus? Cara, você tá bem, velho? Você tá bem? Não! Eu caí. Ferrou. E agora? Eu vou voltar? Ah, eu vou voltar. Beleza. Eu vou esperar que a partida começar. Ih, já vai começar. Caraca, é muito rápido, moleque. Mentira. É um minigame que aqui os caras não jogam tanto nesse servidor. Não é tipo igual o nível high pixel aqui. Mas... É um... Mano, é um estilo totalmente diferente, tá ligado? Dos servidores gringos. Eu acho que esse daqui é o único que tem kit. Que eu conheço, pelo menos, né? Não sei. Se tiver outros, comentem aí embaixo. Tá, já vamos pegar aqui o baú. E GG. Ok. E eu já tô ligado... Eita, tem uma galinha loucona aqui. Tá, deixa eu pegar aqui as paradas são importantes. E eu já vou pro meio. Bora, fi. Boa. Já tô no meio. Já peguei aqui os bagulho louco. Já vestiu o peito... Ai. Tem um cara aqui. Valeu. Não, 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 não. Viadinho. Viadinho. O cara correu. O cara correu de mim, velho. Nossa, que sem vergonha. Caraca, eu preciso muito usar meu kit de novo. Eu vou matar esse cara, velho. Ai. Ai, esse cara aqui também tem fogo. Sai fora, João. Sai fora, João. Caraca. Quase morri. Ferrou. Esse cara tá muito forte. Tá muito forte, mas eu não tenho medo. Morri, velho. Não acredito. Eu sou muito burro. Beleza. Começou, galera. Então, agora eu vou mostrar todo o meu potencial pra vocês. E vocês vão ver que eu sou... Mano. Pera aí. Deixa eu até colocar meu celular aqui pro lado, que agora o bagulho vai ficar sério, ó. Agora a gente vai jogar sério, seriedade, na parada. Onde é que tá o outro baú? Alguém pode me ajudar? Tá, eu não sei. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro meio já. Eu vou no meio. Ai, meu Deus do céu. Cadê o bloco? Ah! Boa. Quase que eu morro. Tá, eu vou assim mesmo. Eu sou louco. Ah, o cara tá de hack. Hack. O cara tá de hackzão, velho. O cara tá de hackzão. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou, galera. O cara tá de hackzaço. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô vendo que isso daqui vai ser um Sky Minigames da vida, velho. Ah, não. Aí, galera. Começou aqui. Vamos então ver aí se eu consigo ganhar a última partida. Velho, eu perdi todas até agora porque esse servidor é muito horrível. É sério. Não tô brincando. Tentem jogar aqui. Tentem não. Alguém já deve ter jogado no Sky... No Sky não, ó. No Sky Wars do... Do... Do Mineplex, velho. Só que é muito estranho, velho. Eu não tô acostumado não. Ah! Pera. Aí, faz a ponte de gelo. Boa. Pera. Ai, meu Deus do céu. A ponte caiu. Ai, meu Deus do céu. Pera. Aí, consegui. Boa. Vamos pegar aqui as paradas tudo. Nice, moleque. Agora eu já tô com o amor. Uma bosta. Mas agora a gente tá perto do meio. Caraca, eu tô no meio. Tem 30 bilhões de baú. Mano, se eu não conseguir uma espada de diamante aqui, eu vou ficar muito triste com esse servidor. Eu juro que eu não vou mais jogar aqui. Consegui uma enderpeel. Boa. Mano, tipo, não tem nada nos baús. Não tem, tipo, nada útil. Calma, calma. Tem livro. Pra que eu vou querer livro? Você acha que eu sou o quê, U? Pera. Espada de iron, tá bom. Joga isso aqui pra lá. Meu Deus do céu, velho. Calma. Ai, calça de iron. GG. Ai, meu Deus. Eu tô começando a ficar forte. Boa. Boa, time. Pera aí, pera aí que eu tô aloprado aqui. Pega aqui mais um baú. Tem espada de fire aspect. Boa. Calma que eu escutei barulho aqui atrás de mim. Aqui lá é um cara. Aqui lá é um cara. Vai. Vai ser agora a minha kill. Come. Por que o cara tá quebrando a ilha dele, velho? Cara louco. Pera aí, cadê meu... Ai, velho. Eu perdi meu kit. Meu Deus, esse servidor é muito ruim. Meu Deus do céu. Alguém me salva. Alguém me salva. Alguém me ajuda. Pera. Eu vou ir pra ele desse cara aqui. Que isso? O que que tem em cima de... Nossa, velho. Que bugado. Pera. Eu vou pra esse cara aqui, mano. Eu vou por cima. Eu vou por cima. Isso daí foi a tática que o Manus Pop me ensinou. Eu bagulhei por cima. Calma, calma. Caralho, o cara não para de subir também. Viadinho. Agora é só chegar. Dá um tiro de arco nele. Valô. Valeu, falou. Beleza. Pulei. Nossa. Só um hit. Hit kill. Nice. Tá, deixa eu arrumar aqui meu inventário. Ih, eu tô com Halloween Candy. Pra que que serve isso? Não sei. Tic-tac-toe. Que que é isso, mano? Eu tô dropando, mas ele não sai de mim. Caraca, que cocô. Pera, deixa eu... Deixa eu pegar aqui o bloco. Boa. Deixa eu fazer a ponte aí de volta. Nice. Calma, calma. Que a gente vai ganhar essa partida. Se você já confia em mim que eu vou ganhar essa partida, já dá o like. Pelo amor de Deus. Que eu nunca joguei no servidor de Tom Cocô. Esse e o MC Central... Não, não tem. Pra superar esses dois servidores de ser estranho, eles humilham. Pera. Pera. Ai, o que que aconteceu? Ah, o tempo passou e o mundo... Acho que o mundo vai começar a cair, véi. Ai, meu Deus do céu. Não cai não. Pera aí, véi. Eu tô jogando. Pera aí, pera aí. Nossa senhora. Caraca, tem muito diamante aqui. Pera. Diamante peitoral de iron. Eu tô full iron quase. Eu tô full iron. Eu preciso de madeira. Mais um diamante, véi. O que que tá acontecendo? Tem sopa aqui. Mais sopa. Boa. Calma. Eu vou fazer um... Ah! Não, 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 não. Você tá brincando comigo. Você tá brincando. Pera aí, cara. Na moral... Vou ir de novo, véi. Tô chorando, véi. Não acredito, véi. Ó, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like.